Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal do professor Patrick. E hoje nossa aula será do conteúdo de anatomia e fisiologia humana sobre o aparelho digestório, seus órgãos que o compõem, suas funções e demais características. Convido você, se não estiver inscrito ainda no canal, que se inscreva para acompanhar as novidades e novos vídeos que estarão sendo lançados aqui. Além disso, curta esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas e compartilhe com aqueles seus amigos, seus colegas que também estão estudando os quais podem servir desse conteúdo, pessoal. Então vamos seguir aqui, vamos entender como que funciona o nosso aparelho digestório humano. Bom, primeiro precisamos entender um pouco dos diferentes tipos de digestão que ocorrem no nosso organismo. São elas a digestão física e a digestão química. A digestão física é aquela realizada pela quebra mecânica dos alimentos, promovida principalmente pelos dentes e a mistura dessa quebra com a saliva, que é protagonizada pela língua. Já já vou falar um pouco mais sobre isso. Já a digestão química é aquela que ocorre por meio dos sucos digestivos, que são aquelas misturas que contêm enzimas especialistas em quebrar em partes menores de determinados tipos de nutrientes e também do ácido clorídrico, popular HCL, que é um ácido que atua também controlando o pH do nosso estômago, pessoal. O nosso aparelho digestório é dividido em algumas partes. O alimento segue esse trajeto, começando a digestão na boca, em seguida ele é encaminhado para a faringe, depois para o esôfago, o estômago, o intestino delgado e, por fim, o intestino grosso. A boca é o local inicial da digestão. Então, na boca a gente já tem um meio em que a digestão será realizada de duas formas que a gente já acabou de ver. A gente vai ter na boca ocorrendo tanto a digestão física como também a digestão química. Então, nós temos um conjunto, o aparato que forma um conjunto da digestão na boca, ele é formado pela língua, que é um músculo muito forte, responsável por misturar as partes do alimento quebrada pelos dentes com a saliva. Então, os dentes são estruturas formadas a partir dos nossos ossos. Então, eles são estruturas, na verdade, independentes, mas formadas ali na base óssea, que vão ser estruturas revestidas por dentina e por esmalte, o que os torna muito resistentes, muito adequados para o processo de quebra do alimento. E temos nos dentes modalidades de dentes diferentes. Então, você tem, por exemplo, os dentes incisivos, especialistas em cortar alimento, os dentes caninos, que são aqueles que fazem o processo de rasgar alimento, principalmente proteína, alimentos mais resistentes. E também temos tanto os premolares como os molares, que são dentes mais adaptados a amassar alimento. Então, a gente vai ter na arcada dentária, na estrutura dos dentes, diferentes funcionalidades. E, seguindo aí, ainda na boca, nós temos a saliva, que é um líquido produzido pelas glândulas salivares, que além de conter água, ela também possui enzimas digestivas. A principal delas é a pitialina, ou amilase salivar, a enzima que atua primordialmente digerindo o amido, uma molécula de carboidrato, uma molécula grande de carboidrato, que vai ser quebrada em partes menores, como já veremos mais para frente. Uma vez que o alimento passa por esse processo da digestão na boca, ele é encaminhado para a faringe. Faringe é essa, que é uma região compartilhada entre o aparelho digestório e o aparelho respiratório, como podemos ver na aula de aparelho respiratório, que eu vou deixar aqui o link no canto superior para vocês acessarem. Em seguida, uma vez que o alimento já foi misturado pela língua com a saliva, o alimento quebrado pelos dentes, e ele começa a formar um bolo alimentar na faringe, ele vai ser encaminhado para o esôfago. O esôfago, que é um tubo alongado de músculo liso, um tubo cilíndrico alongado de músculo liso, que vai comunicar a faringe com o estômago. Uma vez que o alimento chega no estômago aqui, é a principal região de digestão química, ou seja, esse alimento, ao chegar no estômago, ele passa a ser submetido por vários processos de digestão química, uma vez que ele está mergulhado no ácido clorídrico, e vai ter contato com o suco entérico, com o suco pancreático, e nesse conjunto de sucos digestivos, a gente vai passar a quebrar aquelas moléculas maiores em moléculas menores. Processo conhecido como catabolismo, quebrar coisas maiores em coisas menores. Uma vez que no estômago essas moléculas foram quebradas, esse alimento passa a ser encaminhado para os intestinos. Então a gente tem dois intestinos, o delgado e o grosso, e eles são responsáveis por absorver esses nutrientes oriundos do alimento quebrado. Então o intestino delgado vai ser dividido em três regiões. A primeira região, que é a região de transição do estômago para o intestino, é o duodeno. Então o duodeno é uma região inicial do intestino delgado, e no duodeno também a gente vai encontrar um princípio de absorção de nutrientes, mas a maior parte da absorção ocorrerá no jejuno, que é uma região intermediária entre o duodeno e o hílio. O hílio forma a comunicação entre o intestino delgado e o intestino grosso. Então ao longo do jejuno, os alimentos vão sendo absorvidos, os nutrientes vão sendo absorvidos, então moléculas como açúcares, pequenas moléculas de carboidrato, vão sendo absorvidas ao longo do jejuno, bem como algumas moléculas também de aminoácidos e moléculas de gordura. Quando a gente ultrapassa a barreira, o limite do hílio para o seco, a gente já está falando do intestino grosso, e no intestino grosso ocorrerá uma absorção de nutrientes, principalmente alguns sais minerais, além de absorção de água e formação das fezes, com aqueles resíduos que não foram aproveitados pelo nosso processo digestivo. Então é uma sequência de eventos, quando chega no reto a gente tem a formação final das fezes, e o ânus é uma musculatura do tipo esfíncter, é um músculo circular que controla a saída de fezes do nosso aparelho digestório. E aí, aqui uma imagem que evidencia toda essa passagem, todo esse trajeto da cavidade oral, a gente vai ter aqui língua, glândulas salivares, e os dentes, passando por esse complexo, a gente vai endereçar para a faringe, que é toda essa região compartilhada aqui entre o aparelho respiratório e o aparelho digestório, o alimento segue para o esôfago, que é esse tubo alongado, e aqui chegamos no estômago. No estômago a gente vai ter acesso também às secreções do fígado, ok? E aí teremos a secreção do fígado, a bile que é responsável por emulsificar as gorduras, ou seja, engrossar as gorduras presentes no alimento, para facilitar a sua quebra pelas lipases, e posteriormente a absorção desses ácidos graxos e desse glicerol que monta os lipídios nos intestinos. Essa bile é produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar, essa pequena estrutura que desemboca no nosso estômago, nessa bolsa de digestão química. Além disso, temos o suco pancreático, que é responsável por promover a digestão dos açúcares, e uma vez que essa digestão química ocorreu no nosso estômago, há o endereçamento para os intestinos. Então aqui está localizado o intestino delgado, como eu já expliquei anteriormente, e aqui a região entre o intestino delgado e o intestino grosso. Também vale destacar o apêndice, que popularmente é conhecido pela cirurgia de remoção do apêndice, quando ele ocorre uma supuração, uma inflamação nessa região, que obriga o que o portador dessa condição tenha que retirar. Então por alguma obstrução, algum processo inflamatório, o apêndice deve ser retirado. Seguimos então pelo intestino grosso, até chegar ao reto, onde formam-se as fezes, e aqui o ânus como final do trajeto. Percebam que todo o aparelho digestório é um caminho de passagem, portanto ele não é considerado, por muitos estudiosos da anatomia humana, como uma parte interna do corpo. Apesar de estar situado no interior do nosso corpo, a passagem, o trajeto do aparelho digestório, ele não é dentro do corpo, como vasos sanguíneos, como vasos linfáticos. Ele é meramente uma passagem onde o alimento vai sendo processado, trabalhado e retirado dele os nutrientes necessários para a nossa sobrevivência. Um outro ponto super importante, pessoal, do estudo da nossa digestão, é entender o funcionamento das enzimas. Então, eu trouxe aqui para vocês as principais enzimas que atuam ao longo do nosso tubo digestório. Então, como já mencionei anteriormente, a pitialina, que é também chamada de amilase salivar, produzida pelas glândulas salivares, tem como substância alvo o amido, e ela vai quebrar esse amido, que é uma molécula muito grande, é um polissacarídeo, em moléculas menores, as maltoses. Também vamos ter enzima especialista em degradar proteína, que é a pepsina produzida no estômago, e tendo como alvo as proteínas, ela vai decompor essas proteínas em aminoácidos. E também temos uma outra enzima que vai ser liberada pelo intestino delgado, na verdade, duas delas aqui em sequência, que são a sacarase, que tem como objeto alvo a sacarose, que vai decompor essa sacarose em moléculas de monossacarídeos, que são a glicose e a frutose. E a outra enzima, também produzida pelo intestino delgado, é a lactase, que tem como alvo a lactose, sim, aquele açúcar do leite, que vai ser quebrado em dois monossacarídeos, a glicose e a galactose, facilitando a absorção desses açúcares. Lembro também que há pessoas que têm problemas com a lactose, pessoas que sofrem de intolerância à lactose, por exemplo, que apresentam dificuldades em produzir lactase por conta disso, essas pessoas têm processos inflamatórios, têm processos de mal-estar gastrointestinal, e inclusive até mesmo podem desenvolver processos de comprometimento do aparelho respiratório, como produção de secreção e quadro alérgico acentuado. Também temos enzimas produzidas pelo pâncreas, são elas a lipase, que é uma enzima que tem como, o próprio nome já diz, os lipídios, as gorduras, e vai quebrar esses lipídios em ácido graxo e glicerol. Também pelo pâncreas, produz uma outra enzima que também digere proteínas, é a tripicina, então forma aí a dupla com a pepsina, é a tripicina, que vai quebrar essas proteínas em aminoácidos. E a segunda amilase que participa também da quebra do amido, é a amilase pancreática, ela vai quebrar o amido também em maltose. E aí, essa maltose, que é oriunda tanto da pitialina, da amilase salivar, como da amilase pancreática, ela vai ser quebrada por outra enzima produzida do intestino delgado, que é a maltase. Maltase tem como alvo essas maltoses oriundas do amido, também de outros alimentos contidos na alimentação humana, e aí ela vai quebrar essas maltoses em glicoses livres, ou seja, em monossacarídeos. Além disso, temos também uma outra enzima especial do intestino delgado, que é a peptidase, responsável por quebrar os fragmentos de proteína, os peptídeos, em aminoácidos livres, podendo aí esses aminoácidos serem utilizados pelo nosso corpo no processo de tradução de proteínas, para montar as nossas proteínas, pessoal. Então, é basicamente isso, um overview sobre o aparelho digestório humano. tendo dúvidas, entre em contato, deixe um comentário, me procura lá, me segue no Instagram, e a gente vai trocando ideia, e vai fortalecendo aí esse nosso estudo. Fiquem bem, e até o próximo vídeo.